Tô conversando aqui com a Carmen da Exótica Boutique Moda Grande, a gente tá falando que tá chegando, já chegou né Carmen? Outono, inverno, fica todo mundo super bem vestido agora, né? É, estação assim mais esperada, né? Pelas mulheres, porque a gente pode se vestir super bem. Eu queria estar mostrando pra vocês esse look que a Carol está vestida, é uma calça em jacara, em malha, super confortável, muito gostosa. E essa blusa também em seda, da forma rara, meninas lindas, olha o detalhe no braço, maravilhosa. Vocês estão trabalhando inclusive com uma marca super bem conceituada, né? Ah, isso, é, nós estamos agora com a Realiste, olha, uma marca maravilhosa que toda mulher ama, então vem pra Exótica que aqui você encontra a Realiste. Olha esse vestido da Carol que tá lindo. Maravilhoso, gente, a Exótica fica aqui na rua Carlos Marques. 1346, o telefone é o 3222-3784. Exótica Boutique Moda Grande. A beleza nos melhores tamanhos. E aí